4x1, nós não vamos passear na Bahia, né, Cocó? Não vamos, né, na Valuzia? Lances na tela, 4x1. Dezembro. Eu, ao contrário de muita gente, acho que o Bahia foi melhor o jogo todo e bem melhor no segundo tempo. E você, Valuzia? Eu não. Eu tô na contramão do que você acha. O Cruzeiro fez um jogo muito bom durante os 30 primeiros minutos, pressionou a equipe do Rogério Sennig, conseguindo tomar a bola no campo de defesa ainda. Inclusive, o gol do Verón sai desta maneira, uma pressão do Cruzeiro aos 13 minutos, com o Willian dando um grande passe pra ele, a finalização muito bonita do Verón. Antes disso, aos 9 minutos, o Matheus Pereira já tinha tido uma oportunidade, onde ele poderia ter tomado, pra mim, uma melhor decisão. Ele falou disso, inclusive, na Zona Mista, o Seabra também, Cruzeiro, ontem, decidindo muito mal no último terço, especialmente no primeiro tempo. Depois disso, aos 46, ainda ganhando de 1 a 0, o Matheus Pereira coloca o Verón numa situação de que podia, pelo menos, ter finalizado. Ele não consegue finalizar. Aí o Acréscimo, eu entendo, até vi muita gente questionando o Acréscimo, mas o VAR, aliás, né? Assim, dependente do resultado, mais um trio de arbitragem péssimo no Campeonato Brasileiro. Anotem o nome do árbitro ontem. Decisões. A decisão do gol do Verón não era difícil de ser tomada. Não precisava daquele tempo. E aí, como ficou muito tempo, teve que acrescer o tempo. O Cruzeiro acaba, na minha opinião, sim, relaxando ali à medida que o Acréscimo vai passando. E o Bahia, que insistia muito pelo lado direito, consegue fazer o cruzamento. A bola desvia numa arma. E aí, pra mim, há uma falha coletiva de terem permitido o cruzamento com muito espaço. E a defesa do Cruzeiro, pra mim, esse desvia acaba matando o Zé Ivaldo, o João Marcelo. O Willian não consegue sumir contra o Tassiano. E, pra mim, o Anderson poderia também ter tomado uma medida melhor. Ele poderia ter, quem sabe, tentado sair dividindo. Enfim, o Cruzeiro sofre um empate. No segundo tempo, a expulsão do Marlon. Mais uma. Das três derrotas que o Seabra tem na sua campanha, duas derrotas foram com o Cruzeiro, com o jogador a menos e com duas expulsões do Marlon. Não acho que o Marlon seja um jogador desleal, mas o que a CBF vai analisar é, peraí, esse jogador foi expulso na sétima e na décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Ele precisa de mudar a abordagem, especialmente nesse tipo de lance, onde, pra mim, a bola está mais para o adversário do que pra ele. Ele é ótimo no desarme. Ninguém foi melhor do que ele no outro Campeonato Brasileiro. Mas você não vai conseguir desarmar todas as vezes que o adversário tiver a posse da bola. Acho que 4x1, pelo que foi o jogo, ficou muito extenso, mas são lições aprendidas pro Seabra e pro elenco também. Eu coloco ontem mais na conta dos jogadores do que do Seabra. E você, Rocó? Eu concordo. Praticamente 99,9% com o que disse o Balú. Eu acho que o Cruzeiro poderia ter matado o jogo no primeiro tempo. Eu acho que se o Cruzeiro faz o segundo ali e ele entra no jogo ainda mais, dá mais confiança, porque você teve um lampejo de um Cruzeiro que poderia... Verão fazer o gol, por exemplo, foi algo inesperado, aconteceu. Cresceu ali o ambiente que, ó, finalmente, talvez a gente vai ver o Verão fazendo algo, crescendo e sendo decisivo. E logo, pouco tempo depois, ele acaba perdendo um gol, assim, em que ele tropeça na bola praticamente, né? Ele não consegue finalizar. Ele faz o lance perfeito, a projeção de corpo e a bola bate no pé de apoio. Ele não consegue nem chegar a chutar pro gol. E ali já cai aquela carga toda de, nossa, a gente achou que o cara ia agora vingar. E ele volta e repete erros que estão custando pro Cruzeiro muitas chances claras mesmo, né? Ontem, pra mim, foi uma das piores partidas do Matheus Pereira, que é um craque. Mas foi uma das piores. E ainda assim... Muitas escolhas erradas. E ainda assim, ele poderia... E que foi a pior partida dele, pra mim, com o Camiso Cruzeiro, ele poderia ter saído com uma assistência. Que foi justamente esse lance que o Verão perdeu. Então, assim, teve um Cruzeiro... O Robert não teve? Duas lances em que ele poderia ter escolhido uma melhor opção, que era passar o Robert, que chegava no fundo e poderia bater. São situações que um time limitado como é do Cruzeiro não pode se dar ao luxo de perder. Porque dificilmente vai criar de novo num jogo tão difícil igual o Bahia, que pra mim... Cara, o Bahia, ele muda o jeito de jogar durante a partida. Ele começa jogando de um jeito e, óbvio, a expulsão do... O placar largo se dá exclusivamente pela expulsão do Marlon. Um a menos. Coloca Biel. Coloca Roberto Ribeiro. O time começa a ficar rápido. A bola começa a correr. Você vê o ponto fraco do Cruzeiro, que são os volantes extremamente perdidos. Lucas Silva e Ramiro... É, isso é chover no molhado. Eles não têm a capacidade de acompanhar, de fazer a recomposição. Aliás, o Lucas Silva agora joga 55 minutos por partida, né? Ontem ele foi substituído aos 11. Então, o Lucas Silva titular hoje no Cruzeiro, você, torcedor do Cruzeiro, já sabe, o Seabra também sabe, que é uma substituição que vai acontecer com certeza no segundo tempo. Só dois pontos rápidos. É, ontem eu... Olha, eu gosto muito do Matheus Pereira. Pra mim ele é um craque. Craque mesmo. Só que no jogo de ontem, ele toma duas decisões muito erradas. Que ele sai de frente pro gol, tem dois caras abrindo e pra mim isso muda o jogo, cara. O Matheus Pereira, ele não sabe finalizar. Ele tem um ótimo passe, ele tem ótima visão de jogo, ele tem ótimo cruzamento. Mas a finalização dele pra mim não é boa. E ele tomou a decisão de finalizar duas vezes de fora da área, em bolas que ele poderia ter aberto pra um dos companheiros. E bolas que não vão no gol, né, Thiago? Se você tomou a decisão de finalizar, coloca na meta. E assim, ele tava livre. Dá aula pra finalizar. Se ele tivesse finalizando bem, se ele finalizasse tão bem quanto ele joga num contexto geral, ele poderia fazer o gol, mas ele não finaliza bem. É uma carência dele, é um ponto fraco do cara. É natural que jogadores tenham pontos fracos. E o dele é esse. E ele erra nessas duas escolhas. E poderia ter mudado alguma coisa na cara da partida. E além disso, eu acho que, olha, eu gosto muito do Marlon. E aí, os dois, eu falei a mesma coisa. Eu gosto tanto do Matheus quanto eu gosto do Marlon. Acho que o Marlon é um dos melhores laterais do Brasil. Só que ele foi moleque de novo. Foi cabaço de novo. Cabação total. Foi muito, muito juvenil. Poderia ter que quebrado a perna do Gilberto. Cara, e a questão de ele quebrar a perna do Gilberto. Poderia. O meu ponto é ser expulso novamente. Cara, ele compromete um jogo do Cruzeiro, que tava difícil. O Bahia já era melhor. Eu acho que tava 1x1 ainda a partida. 1x1. E aí, ele compromete mais uma partida do Cruzeiro, velho. O Bahia poderia vencer. E aí, o lance sai justamente pelo lado direito do ataque do Bahia. Eu acho que até a falha do Willian no cruzamento no segundo poste, que ele deveria estar marcando melhor. Mas sai justamente pelo lado direito, que ninguém consegue fechar pra dar o combate igual o Marlon talvez fechasse. Então, assim, o Marlon ontem foi mais uma vez juvenil. Mais uma vez cabaço. Atrapalhou o jogo do Cruzeiro. E aí, ficou tranquilo. O Bahia começou a sobrar em campo. Já tava um pouco melhor. Só um adendo nesse Marlon. E passou a sobrar, e passou a sobrar, por causa dessa expulsão. Com um jogador a mais, o Bahia deitou e rolou, cara. E aí, o Cruzeiro não tinha o que fazer pra neutralizar qualquer jogada do time adversário. Quando entra o Vidialgo na lateral esquerda, ele não consegue dar o mesmo combate do Marlon. Ele não consegue ter a mesma qualidade do Marlon. E atrapalha o time. Antes da... Daqui a pouco eu quero ouvir o El Tinho e o Popó. Eu quero falar também sobre a questão da expulsão. Mas agora, para o que você tá fazendo. Tô com o Thiago. Foi um cabação. Chegou atrasado. Pé alto. Poderia ter que... Aliás, tem uma foto dos anos 80. Muito tradicional. De um jogo de São Paulo. Tá na internet aí. Que aconteceu aquilo ali. O cara travou. E a foto foi tirada no preciso momento em que teve aquela alavanca na perna. E quebrou a perna do cara. Poderia ter quebrado a perna do Gilberto. Agora, depois, o Marlon foi lá, fez uma postagem. O Gilberto comentou. Tá tudo bem. Não foi na maldade. Chegou atrasado. Agora, foi cabaço. Agora, você já imaginaram se fosse, por exemplo, o Zé Ivaldo? O mundo cairia na cabeça do Zé Ivaldo. Então, irresponsável sim. Mais uma vez. E isso foi uma, para mim, uma das questões que atrapalharam muito o Cruzeiro. Principalmente no segundo tempo. Agora, as alterações do Seabra não surtiram tanto efeito. Tanto efeito. Já as do Sene renderam. E o Bahia foi melhor. O Valo discorda de mim. Para mim, o jogo inteiro, se você analisar bem, o Cruzeiro não jogou mal. Mas o Bahia foi melhor. Mereceu a vitória. Eu só achei que o placar ficou muito elástico diante do que foi o jogo. Achei que foi muito elástico. Agora, para fechar. Falamos aqui que o Seabra ia ter que matar um rinoceronte por dia para provar alguma coisa no Cruzeiro. E está tendo que fazer. Não, eu ainda queria falar, o Angagi, a respeito dessa questão da expulsão. A minha preocupação é se criar rótulos. No futebol, a gente vê, a gente já discutiu aqui algumas vezes sobre o Hulk é o chatão. O Hulk é o que reclama muito. A minha preocupação é a arbitragem já ter um novo olhar para cima do Marlon. O Marlon, nos últimos jogos, as duas derrotas, o Valo foi muito bem. As duas derrotas que o Cruzeiro teve nos últimos cinco jogos, para São Paulo e agora para o Bahia, vieram depois de uma expulsão do Marlon. E a expulsão no futebol de alto rendimento, ela é muito, ela pesa bastante. Intervalo de três semanas. Outra foi no dia 2 de junho. Isso, é muito curto. Pô, Marlon, a gente pediu para você ter mão na consciência no jogo contra o São Paulo. Três semanas depois, quinze dias depois, a gente está de novo. Coloca a mão na consciência. Porque isso aí, no futebol de alto rendimento, uma expulsão, um jogador a menos dentro de campo, reflete diretamente. Uma coisa é você ter um jogador expulso, com o maior respeito do mundo, com os contros times que estão lá nas zonas de rebaixamento. Outra é você ter uma expulsão em um time que vai brigar por questões lá no alto da tabela. Vai brigar para o G6. A gente vê esse time do Bahia jogando, a gente vê que tem entendimento tático, a gente vê uma boa equipe, a gente vê conhecimento dos atletas, entrosamento dos atletas. Então, vencer o Bahia no Campeonato Brasileiro, jogando dentro ou fora de casa, não vai ser fácil. E quando você tem uma peça a menos, aí complica ainda mais. Então, é consciência, ter entendimento para que você não seja rotulado. E vou concordar com o Thiago, com o HG, foi muito, mas muito cabaço numa entrada dessa. E a gente vê a perna do Gilberto poderia sim ter tirado um companheiro de trabalho por um longo tempo quebrando a perna do Gilberto. Só ressaltando o que o Elton está falando, a gente cobra do Marlon, e aí, de novo, para não entrar naquela de perseguição. A gente cobra do Marlon porque o Marlon foi um dos melhores nesse quesito no Campeonato Brasileiro do ano passado. Foi um dos melhores desarmadores, um dos melhores defensores, um dos melhores marcadores. Ele não foi expulso. Então, assim, a cobrança que existe não é perseguição, não é, ah, vamos jogar o Marlon aos Leões. Não, não tem nada disso. Não, de maneira nenhuma. O Marlon é cobrado porque ele pode entregar um lance em que ele consegue fazer um desarme ali na lateral com virilidade, com força, chegando forte, mas sem ser cabaço. Olha aqui.